Spinner de mãe. Acaba o estresse, esquecimento e falta de educação. Você é um docinho. Aposto que tem vários atrás de ti. Eu. Mais uma celebridade que caiu no mundo das drogas. Se tivesse feito proerde isso não teria acontecido. Quando você tira o shampoo e abre os olhos pra ver se não tem nenhum assassino escondido no banheiro. Quando você volta da cozinha comendo e tenta disfarçar. Qualquer brecha eu tô assim.